Esse aqui, ele não tem acabamento ainda, essas pontas aqui vão sair tudo, eu estou fazendo os suportes. E sempre atento aqui, ó, zero. Se o motor tiver zero aqui, ele vai estar zero aqui, junto com a cremalheira, certo? Então eu fiz aqui, essa alça que entrou, veio subir, entrou aqui por trás e apertou. Essa alça aqui está apertada aqui atrás, por esse parafuso aqui, tá vendo? Então aqui ainda vou serrar, depois arredondar, fazer direitinho. Eu faço esses cortes aqui, tá vendo? Para dobrar e a dobra ficar reta, eu não tenho uma dobradeira aqui. Depois que tu tiver montado, eu venho aqui e preencho com solda, para isso ficar firme, tá? Para não deixar um lugar onde pode trincar, quebrar alguma coisa. Então, esse suporte e esse já estão prontos, ó lá. Tá vendo? Depois vai ser cortado aqui tudo. Agora eu vou para o mais difícil, que é o que vai ficar aqui atrás, saindo daqui, dando altura e apoio até a parte de trás. Então, é ele que vai segurar tudo, não deixar o motor inclinar, nada. Então ele tem que ficar aqui, zero, para mim poder fazer esse suporte. Tá ok? Senão o motor vai inclinar e vai ser uma dor de cabeça para acertar, tá bom? Valeu, gente!